Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Porque viemos falar o quê? Sobre o BBBzinho, né? Vamos fazer aquele resumão, como a gente faz todo dia. Bom, teve informação do Paredão, teve tretinha de pouca com Juliette, né? Porque ela não gostou de ter recebido um voto de pouquinha, né? O Arthur também tá hashtag chateado com o Gilberto. Por quê? Porque o Gilberto acabou votando nele nesse Paredão. Bom, vamos lembrar que no último Paredão, o Arthurzinho votou no Gilberto e mentiu pra todo mundo que votou no João? Então, que contradição, né, gente? Tem pouco mais de 15 dias pela frente, tem muitos resumos pra gente falar aqui sobre o BBB. Hoje, segunda-feira, tem jogo da Discordia. Hoje tem a açãozinha da Americanas também, que eles estão lá na piscina, tomando banho de piscina. Comes e bebes, né? Segunda-feira sempre tem uma ação diferente. Bom, e aqui a gente vem acompanhando o quê? Teve a tretinha de Camila que a gente já falou ontem. O que mais que a gente conversou? Ah, conversamos sobre as falas atravessadas. Bom, a gente falou de tanta coisa que vocês vão se perder. Bom, aproveita que vocês estão aqui, se inscrevam no canal, tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se, clica aqui. Aí você se inscreve e não perde nada do que a gente fala, porque daí a gente, né, vem aqui, bate um papo, conversa, vocês falam a sua opinião, falam a minha. Quem que vocês acham que vão sair nesse Paredão? Tem Philk, tem Gilberto, tem Caio. Será que dessa vez o Philk sai ou o Caio? Bom, a gente sabe que o Gilberto ainda vai ficar lá por último, né? Talvez ele chegue até no top 3 do BBB. Mas a gente sabe que alguém tem que sair nesse Paredão, né? A galera tá com mais ranço de Philk ou com ranço de Caio? Me diz aí nos comentários que eu quero saber. Bom, aproveita também, deixa esse like, porque o que? A gente precisa de um like, porque aí o YouTube entende que você gosta do vídeo e ele entrega pra mais pessoas. Likes é super importante, tá, gente? Qualquer vídeo que vocês assistam, vocês têm que deixar um like pra ajudar o crescimento do canal. Vai nas nossas redes sociais, RenanEderLineSME, tá bom? Bom, vamos de resumão. Formação do Paredão, aquele Formação do Paredão que a gente já sabia. Vi Tube, mais uma vez, começou, né? Sua liderança ali fazendo tudo. Lembra da primeira liderança que ela colocou três pessoas no Paredão? Bom, vamos lembrar que Vi Tube fez o quê? Ela desempatou duas vezes. Ela mandou o Gilberto direto, né? Porque era a indicação dela. E teve empate lá no confessionário. O primeiro empate foi o Rodolfo junto com o Juliette. Ela colocou o Rodolfo e salvou o Juliette. E daí depois teve aquela votação aberta, que deu empate entre Caio e Juliette de novo. E mais uma vez ela votou no Caio, né, gente? Bom, não é só isso, né? E teve o contra-golpe. E aí, dessa vez, o Paredão foi o quê? Dois votos, votos duplos. Não podia repetir, né? Como a gente já tinha ouvido falar, a gente já tentou também fazer o esquema pra saber como se ia ser o Paredão. Bom, teve empate, né? Quádruplo, quem que ela mandou? O Caio. Puts, aí o que que aconteceu? Lembra que quando ela separou o VIP, né? O Caio e o Gilberto conversaram lá fora. E o Gilberto até falou pra ele, bom, você sabe que essa separação de VIP aí quer dizer muito bem que você pode ser uma opção de voto pra Viih Tube, né? Mesmo a gente sabendo que o Caio colocou a Viih Tube no seu top 3, né? No último jogo da Discord. Ficou meio contraditório ali, né? Bom, a gente também não entendeu porque o Caio colocou a Viih Tube. A gente também ficou com uma dúvida na cabeça. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com uma dúvida na cabeça. Acho que a maioria, né, ficou com essa dúvida. E aí mostrou mais uma vez, né, que entre todos eles, ela partiu pro Caio, né? Caio acabou indo pro paredão. E o Arturo, que foi direto, que ele tava com quatro votos, ele acabou saindo no bate e volta, né? Então não vai ser dessa vez que o Arturo vai sair, tá, gente? Espera aí, segura mais um pouquinho. Caio, né, não ficou nada feliz, mas também ela não ia colocar a Pocah. Também não entendi muito, não. Ela disse assim uma vez pra Juliette que Pocah votava em Juliette porque ela queria, né, e ficava dando sempre esse discurso. Aí ficou meio contraditório também, que ela falou que salvaria a Pocah, que ela falava que a Pocah era a mãezinha dela do coração. Porque ali a gente sabe que Vitube é filha de todo mundo, é prima de todo mundo, é sobrinho de todo mundo, é tia de todo mundo. Ela tem uma família completa dentro do BBB, né? A gente, esse BBB foi completo por famílias de Vitube. Vamos falar da tretinha, né? Da tretinha de Pocah. Aquela tretinha quase treta, né? Juliette realmente saiu debaixo das escadas. Por quê? Porque ela não se aguentou, ela ficou chateada pelo voto de Pocah. Porque, assim, ela não entende essa proximidade de Caio junto com Pocah. Se você parar pra pensar e analisar o jogo, realmente não tem uma aproximação de Caio com Pocah ali. Eles começaram a se juntar depois que o Arthur foi mais pro lado de Caio, né? E ali, automaticamente, Pocah, como tá muito próximo de Arthur, ela ali conversa, troca ideias com o Caio. Mas e de quando, hein, Pocah? Que vocês viraram tão amigos assim, não lembro. Comenta aí embaixo, quando que eles viraram amigos? Best friend. Tão ali fazendo votos, um no outro. Bom, vamos ressaltar aqui, antes da briga também, que o quê? Lembra que eu falei em alguns vídeos atrás que Pocah, ela gosta das meninas, ela participa das meninas. Ela até brinca, né? O grupo delas, eles se intitulam como o clube das Winx, as meninas todas. Mas na hora de votar por quem que é Pocah salve, quem que é Pocah vota. Bom, a Pocah vota junto com os meninos, que fica meio contraditório. E a galera no Twitter tá falando que ela tá seguindo o mesmo passo do que Boca Rosa. Lembra o Boca Rosa? Na edição passada, que Boca Rosa votava com os meninos, toda aquela coisa. A Pocah saiu cancelada do BBB 20 também, foi eliminada de primeira. E a Pocah não é de hoje, que isso já vem, né? Já vem reverberando alguns dias. Acho que desde ainda da época que o Projota ainda tava, falava que Pocah partia muito pro lado dos meninos, que se formou grupão, ainda tinha Carol Conkada, aí a galera foi saindo, e mesmo assim, ela ficou muito próxima dos meninos e voltando sempre contra. Bom, é, eu sou suspeito a falar, assim, e eu também tenho essa opinião, como você já tinha dito aqui no canal, que a Pocah realmente, ela é meio contraditória, ela diz que não se sente acolhida, e aí ela fica mal quando vai ao paredão, chora, e aí chega na hora de votar, ela votou na Juliette já quarta, quinta vez seguida. Não, o problema não é nem o voto, né? O problema é a contradição do que fazer, o que sentir, né? Tudo bem que tem poucas pessoas na casa, mas o problema é que pouca, ela fica muito mais perto de Juliette, até mesmo Camila, que votou nela, Último Paredão, Vi Tube, e as outras meninas que saíram do que até próprio os meninos, né? Gilberto, Caio, aí ela só fica mesmo próxima de Arthur, então assim, não dá pra entender o jogo que ela faz, é um jogo bem confuso, né? Bom, vamos falar dessa tretinha. A tretinha aconteceu porque esse voto o Juliette não gostou, mas a gente tem que lembrar que a Pocah falou que não votaria em Juliette, que ela, sozinha. Bom, como sobrou só o Caio, né? Ali na opção pra ela, não ia votar no Arthur, como ele já não podia votar no João, ela acabou votando em Juliette, beleza? E aí, o que aconteceu, né? A Juliette não gostou, só que daí que entra essa contradição, né? Desde quando que ela é amiga de Caio? Juliette também não ficou sem entender, porque a Juliette pensou, tipo, como assim, né? Ela votou em Mino, votou em Caio, desde quando ela tem essa aproximação que talvez nem eu tenha percebido? E aí, bom, a discussão foi causada, né? A Pocah não gostou muito do jeito que o Juliette falava ali na hora da cozinha, a Pocah perguntou, o que você tá falando desse jeito comigo? A Juliette já falou assim, ah, eu tô falando porque a boca é minha, eu falo do jeito que eu quiser, e aí elas começaram a discutir, e ela falou assim, ah, ainda boa, eu não quero conversar, eu tô chateada, eu tô magoada, eu não quero magoar você também. E aí, a Pocah falou que ela tava sendo impossível, que não deveria ser assim, mas vale lembrar, né, Pocah, que você chorou em todos os votos, você foi cobrar voto do João, quando o João votou em você a primeira vez, você ficou super chateada, você chorou, aí quando a Juliette votou em você a primeira vez e única vez, você chorou também, porque você poderia ter votado nela em outras vezes, você chorou em várias vezes, né, a galera no Twitter já pegou vários compiladinhos e eu estou chorando por causa de voto, mas tá tudo de certo, né, gente? Bom, depois dessa discussão, que elas falaram assim que ia conversar depois, e que a Juliette falou que tinha opção de votar em Pocah, mas ela optou por não votar, porque ela não queria magoar novamente, a Pocah já tinha dito pra ela que não votaria, então ela ficou nessa coisa de querer votar pro coração, vota ou não vota na Pocah, mas a Pocah falou que não vota em mim, então eu não vou devolver voto nela, enfim, ela partiu indo pro Caio, mas tá tudo certo, né, gente? Ela se livraria do paredão, mas porque a Viih Tube faz tudo, né, e bem na... Se não fosse a Viih Tube ali, quem que ia ser, né? Poderia ir a Juliette, poderia ir João, né, dependendo de quem fosse o líder, com essa dinâmica aí muito louca, bom, salva mais uma vez. E a Juliette ficou super grata, né, de ter salva pela Viih Tube, ela disse assim que mais uma vez a Viih Tube salvou ela, mas assim, Juliette, não foi só você não, né, foi João, né, teve a Pocah, então assim, não fica tão grata também porque a Viih Tube não é uma florzinha que se enxergue, né? Mas como eu tinha dito no outro vídeo que eu adorei essa liderança de Viih Tube porque mexeu muito no jogo, mais uma vez, isso mostra que realmente foi bom essa liderança de Viih Tube, né? Por mais que a galera tá querendo que ela saia. Bom, a gente falou de um sonho de Viih Tube que ela falou que tava fazendo uma prova, uma prova qualquer, e nessa prova ela ia indo direto pro paredão, que era igual aconteceu, né, que o Phil e a Carla acabou indo pro paredão. Será que esse sonho profético dela vai acontecer? Será que é isso? Ontem também ela falou assim que a galera tá esperando que ela e a Camila vá ao paredão, porque elas são as únicas duas pessoas que chegaram no jogo sem ter ido a um paredão. Aí tem uma vez que o Projeta falou também, né, que o Rodolfo ganhou muita imunidade, ele poderia chegar na final desse jeito sem ter ido ao paredão. Pelo visto é o contrário, né, a Camila e a Viih Tube tá chegando aí longe. E às vezes as duas que não foram ao paredão, as duas estavam imunas na mesma semana. Bom, realmente a galera só tá esperando a Viih Tube batendo paredão aí pra tirar, né, vamos ver se quando isso vai acontecer. Vale lembrar que essa semana só tem 15 dias de BBB, então essa dinâmica vai ficar bem louca, vai ter paredão fora do dia e a gente vai tá aqui pra comentar tudo. Depois que aconteceu todo esse rolê, a Viih Tubezinha foi lá falar o quê? Pedir desculpa pro Caio, o Caio falou que entendia ela, porque era a dinâmica do jogo, tipo, ele não ficou chateado. Bom, mas se o Caio colocou ela no pódio e ela não defende ele, que se ele coloca ela no pódio, ele deveria defender ela, fica meio contraditório. Esse pódio, na verdade, na verdade, esse nunca deveria ter existido, né, acho que o Caio, na hora, eu não sabia em quem pôr e acabou colocando a Viih Tube, porque acho que ele só se enxergava nela. E essa aproximação dele só durou dois ou três dias e já acabou também, né, acabou junto com a liderança de Caio. Essa que é a verdade, o Caio não percebeu. Bom, depois disso lá, a Viih Tube ignorou, né, a Juliette, na hora que tava ali chorando, desamparada, chorou lá por causa do Caio, e depois ela foi conversar com a Pocah, né. Ela disse que entende super a Pocah, porque ela sabia que a Pocah não votaria no Caio e só sobrava o Juliette e o João. O João, como ela já tinha votado, não podia repetir voto e ela entendeu completamente. Por que o quê? A Viih Tube entende as pessoas, ela disse que conversa com todos os lados e que ela se vê e que ela se entende. Né, a Viih Tube, a Viih Tube, a gente consegue, sim, saber essa cara de pau, né. Fiuk ainda tá chateado, sabia que tava no paredão, né, porque a Viih Tube já tinha dito pra ele antes da formação. Pocah foi conversar com Camila também. E aí, o que aconteceu? Camilinha explicou pra ela a situação que foi mais ou menos parecida com a situação que ela teve, que ela quis defender o João, acabou votando em Pocah. Ela disse que não se arrependeu de ter votado em Pocah. A Pocah ficou indagada e falou assim, ah, então se você não se arrepende pela nossa amizade, pelo que a gente já viveu aqui, então tem alguma coisa errada aí. Ela falou, não, mas eu não me arrependo pelo voto que eu fiz. É uma escolha, aqui a gente precisa votar. Eu não me arrependo porque eu tava defendendo o João, eu não acreditava nisso. E aí a Pocah ficou meio assim, confusa. E ela falou assim, que a Juliette pode ficar assim, dolorida, angustiada, tava sentida pelo voto de Pocah porque ela acreditava que a Pocah não votaria nela e não entendia essa parceria aí entre o Caio, né, por não ter votado em Caio. E a Pocah disse assim, que coisas do ofício, né, e gosta muito de Juliette, diz que não é falso com Juliette, gosta de Juliette muito. E a Pocah disse que entendeu, a Camila também entendeu. E foi isso que aconteceu. Agora vamos ver o que vai acontecer durante o dia, né, depois dessa açãozinha. O Arthur também, ele ficou super chateado com o Gil, que o Gil chegou chorando pra ele, falando que votou nele. E aí, bom, o Arthur não gostou muito. O Arthur falou pra ele assim, que ele era a única pessoa com que o Arthur, né, que ele poderia contar, que era com o Arthur pra combinar a vota, pra tentar se livrar do Paredão e acabou votando no coisa. Bom, como a gente falou, Arthur já votou, né, no Gilberto no último Paredão, diz que votou no João e aí, mesmo assim, ficou chateado. Não entendi essa chateação, né, Arthur? Você já começou. Aí ele foi desabafar com quem? Com o Viih Tube, né? Mesmo ele falando que o Viih Tube era falsa, que ela se aproximava das pessoas ali quando tinha algum poder na mão e depois afastava quando o poder ia acabando. E mesmo assim, ele se abre muito com o Viih Tube, né? Arthur, você não ia botar na Viih Tube, colocar a Viih Tube no Paredão caso você ganhasse uma liderança aí? Não entendo essa aproximação aí, né? Mas você ainda continua querendo ir no João, na Juliette? Bom, vocês têm que começar também a pensar que o quê? o jogo tá fazendo o quê? Não tá indo levando pessoas ao Paredão, que nem até mesmo a Viih Tube falou que ela não foi ao Paredão, Camila também não. Você tem que começar a testar pessoas novas no Paredão, porque assim, e mesmo no Paredão não dá. Bom, a gente esperava que o Arthur ia acabar saindo, né? Bom, mas não saiu. Bom, se você chegou até aqui, se inscreva no canal porque é super importante e deixa o like que eu sei que você gosta do vídeo, você vem aqui, acompanha tudo que a gente fala, a gente conversa porque o like é super importante e ajuda o crescimento do canal, tá bom, gente? E aí, depois que teve essa conversa com o Viih Tube, ele falou o quê pra Viih Tube? Aí a Viih Tube falou assim, ah, eu te falei uma vez que quando um precisasse votar no outro, a aliança que você tinha de um votar no outro ia acabar. Bom, acho que essa aliança acabou mesmo quando o Arthur próprio votou, né? Acho que foi o mundo conspirando contra o Arthur e ele acabou indo direto. Então, vale lembrar que o Arthur saiu no Bate e Volta, agora temos o Paredão de Fiuk, Gilberto e Caio. Quem que vocês querem tirar? Enquetes estão apontando aqui o Fiuk que tava saindo, outras enquetes que você tava apontando aqui o Caio. Tá bem indeciso aí. Vamos ver se até a noite esse negócio vira. Hoje tem jogo da Discordia, vamos ver o que o Thiago preparou nesse joguinho da Discordia. E a gente vai ficando por aqui, aproveita, vá nas nossas redes sociais, Renan, Derlin e SME, deixa o like também, se inscreva no canal e daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo, hein? Ainda a gente tem mais vídeos hoje à tarde, tem mais coisas até a noite, tá? Não se esquece. Beijo pra vocês, próximo vídeo, tchau!